E aí, Pepper Lovers, tudo bem? Hoje o meu irmão fez uma lista nada básica e eu vou... Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Falquear o que ele pegou e vou passar no caixa pra ver quanto deu, porque tipo, é nada básica, tá? Então vem comigo que esse vídeo tá demais! O carrinho dele já está aqui e eu quero ver cada detalhe de tudo que ele pegou. Eu achei que ele ia pegar, tipo, coisa bem básica, só que tá nada básico pra mim. Começando com esse kit de marca-texto, Stabilo Boss, com quatro cores, tem até cinza. Essa cor aqui maravilhosa, fucsa, gostei de ver. Aí ele vem logo com um kit, que é um dos maiores kits da Stabilo, com quarenta cores. Sério, gente, são quarenta cores de Stabilo, ponta bem fininha, do jeito que a gente chama. Tem todas as cores, rosa, azul, verde, cinza, preto, todas as cores. Só esses dois aqui já zerou, não tem nem o que dizer. Aí aqui, nessa parte, temos lapiseira Pentel. Pra quem não sabe, é a melhor lapiseira que existe. Se tiver cuidado, dura a vida inteira e tem várias e várias cores. Ele escolheu preto e branco, pode ser porque ele é corintiano, provavelmente. Duas borrachas gigantes, sério, essa borracha é quase o tamanho da palma da mão. Borracha, borracha. E aqui, quatro canetas Uniball Sigma. Prata, branca, prata e preta. Ó, Pedrão, veio com tudo, né? Não pegou lápis, sabe como é que é, mas tá tudo certo. Aí, aqui ele pegou um kit maravilhoso de lápis cor com setenta e duas cores, que vem um estojo também. E o bom desse lápis cor é que é super soft, então, ele pode ser usado em papel preto, pode ser usado em papel branco. Ele é maravilhoso. É o kit do sonho, sem dúvida. Continuando a saga, temos aqui um kit de marca-textos apagáveis com seis cores. Lançamento, esse é o Slim. Tem rosa, roxo, verde, azul, amarelo. Esse marca-texto é Zero Defeitos, eu amo ele de paixão. Inclusive, coloquei na ArtPail Box. E tem post-it preto. Aqui a gente tem caneta branca, né? Então, se tem post-it preto, tem que ter caneta branca, de fato. E aqui, mais um post-it. Só que esse aqui é o post-it transparente. Que não rasga e não molha. Pode ser escrito com caneta permanente ou caneta esferográfica. Topíssimo. Pedrão, tá com um gosto muito bom, sério, gente. Gosto muito bom. Agora, tirando aqui essa cestinha, tô percebendo que ele realmente tá com gosto bom, viu? Pegou aqui um planner da marca Cícero, muito lindo. Ele parece um sketchbook super chique, com elástico, maravilhoso. Também pegou aqui, ó, um corretivo da CIS. Tape off. Um caderno da NASA. Esse caderno é um dos mais bonitos da Tilibra. Eu gosto muito desse caderno maravilhoso. Também pegou. Ele tá bem treinado. Pegou dois refis de caderno inteligente. E se tem dois refis de caderno inteligente, tem que ter o caderno inteligente. E, como era esperto, já pegou logo o lançamento do caderno inteligente. Esse daqui é lançamento. Era capa só de planner. Agora, também é capa de caderno. Hum, maravilhoso, hein? Gente, não é possível que ele pegou Kipling. Ele pegou estojo da Kipling com três divisórias. Pedrão, arrasou. Ó o macaquinho dele. Original. E o bom desse é que cabe muita coisa nessas divisórias. Muita, muita. Eu já fiz o teste e posso provar que é maravilhoso. Gente, quando será que deu esse material? Que eu tô curiosa, porque é um material nada básico. E pra fechar com chave de ouro, ele pegou logo essa mochila linda da Kipling. Olha que coisa mais linda. Lançamento diferenciado, hein? Gostei muito. E quem usa Kipling sabe que é a melhor que tem. Não adianta. Agora que a gente já stalkeou tudo que ele pegou, tá maravilhoso. Eu vou passar no caixa, porque eu quero saber quanto deu. Agora eu vou aqui pro caixa. Qual caixa vai me ajudar, hein? Você? Pode ser? Então tá bom. Eu quero saber quanto deu essa lista aqui do Pedro. Porque achei nada básica, tá? Começando com essa. Mas não me fala o valor que eu quero ver no final. Quanto você acha que deu? Fala aí. Quanto você acha que deu? Ah, uns 500 reais. 90 reais. Gente, 500 reais. Com uma mochila daqui é impossível. Quanto você acha, Pedrão, que deu a tua lista, cara? 3,5. 3,5. Então tá bom. Vamos ver. Não valeu. Eu não vi a mochila. Eu não sei quanto que deu. Eu só sei que tá nada básico essa lista aqui. E aí? Eu não vi a mochila. A compra já passou E agora é hora de saber O valor 2.969 Cara, em quanto tempo você separou essa lista? 5 minutos Aceita Pix? Aceita Pix 3 mil reais Isso daqui é dos sonhos, né? Pelo amor de Deus, nada, nada básico Agora pode voltar e pagar, por favor Pode pagar Pode passar um Pix Pode fazer o que você quiser Ai, ai, ai Gente, esse foi o material do Pedrão Nada básico Eu gosto de preto, hein? Muita coisa legal E se você também quer ter um material dos sonhos Entra no site artbell.com.br Enviemos para qualquer lugar do Brasil Ou aqui em Poços de Caldas Já deixa aqui nos comentários Se ele foi básico ou não Ai, ai, ai Tranquilo, tá favorável Que que é isso? Tá assistindo muito o Big Brother Um beijo, Pepe Robins E até a próxima Tchau 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 Tchau